Chegou a hora, amigão. Vai começar. Chegou a hora, amigão. Começou a hora, amigão. A maratona já começou. E daqui não quero sair. A solução que já criaram. Quero um escô, um escô, um escô, um escô, escô. A solução que já criaram. Que esta a alcance de um botão. Se baixa este botão. Chega esse escô, um escô, um escô, um escô, um escô, um escô. Se baixa esse botão. Chega esse escô bem rapidão. Chega esse escô bem rapidão. Se beber, não dirija.